Um homem tinha o dom de cuspir uma pedra por cada problema que tinha na sua vida. Depois pegava nela, atava-lhe uma corda minuciosamente e pendurava. Nas suas costas havia pedras de todos os tamanhos e formas e cores. Assim, não carregava com os problemas dentro de si e era feliz. As pessoas, ao início, espantavam-se ao vê-lo passar com tantas pedras e pensavam que, se também elas tivessem esse dom, carregariam menos peso às costas, pensavam elas. Elas sabiam que cada pedra era um problema, pois o homem já tinha respondido à pergunta Por que carrega pedras nas suas costas? As pessoas sabiam. Ele andava sempre com pedras às costas. No verão, carregava menos. Este é um excerto do homem que carregava pedras, de Marco Taylan. Eu sou a Beatriz, sou a terapeuta da fala. Dia da leitura em voz alta. Isto é para comemorar o dia da leitura em voz alta. E é para comemorar o dia da leitura em voz alta. É. Tchau, tchau.